A CIDADE NO BRASIL Preciso que vás a Luanda Tratar a paz com os mundeles Eme? Eu? Sim Tu és a Mucuz de Angola, Xinga Nosso pai teria escolhido a ti Para esta missão O reino do Ndongo é soberano Não pode ser vassalo de outro O Ndongo te ame Nossa terra Herança dos nossos antepassados Eu lhe honro e lhe respeito E vou lutar por ela até vencer Manda lá aí, Maiai Para que me queres aqui, Xinga? Para desprender o nosso desejo Pelo poder que me é dado por ela Rei de Portugal Claro, essa Xinga Como a principal inimiga do reino português Reúna todas as tropas conseguir E marcha contra ela Quero a cabeça de Xinga Eu vou entregar-lhe Uma salva de prata Os portugueses me traíram Me perseguiram Roubaram o nosso chão E nosso irmão Ela estava lá a escutar para nos informar A guerra só nos tem prejudicado As peças de escravos diminuíram Nós não conseguimos encher as caravelas Para enviar para o Brasil Qual é a proposta? Nós não vos atacamos E vocês não nos atacam Mas para podermos honrar esse trato Vamos ter de eliminar a Xinga Façam com Xinga o que quiserem Eu vou dar luta aos meus inimigos Até a eternidade Não vou perdoar mais a vida A nenhum português O que é isso? O que é isso? Mas que modos são esses com a princesa? Os portugueses empurraram Xinga Para fora do trono de um donque Mas os espíritos estão com ela O trono pertence à Xinga Nenhum vivo Nenhum morto Pode nada contra isso O que é isso? O que é isso? Não!